Onde tem teta caju? O que que tem aqui? Ah, esse aqui eu já vi Acabou de ver o clipe que o... Acabei de ver o clipe aqui Vai ser bem... Porra! E vai ser sempre bem-vindo no cpx Arroba loud, grab e peixe Se quiser brotar com teu bode, só dar um salve Ih! Caralho! Laranjas no cd... No cd... cpx, meu deus Laranjas no cpx? Laranjas no cd... Laranjas no cd... Laranjas no cd...